conta bancária bloqueou, basta abrir uma outra deixa de ser burro, idiota bloqueio no CISBACEN é pra todas as contas bancárias que o sujeito tem se o sujeito abrir uma outra, ela será bloqueada também e o saldo que estava na primeira conta fica bloqueado vai ser burro assim na casa do cacete em primeiro lugar, seu imbecil o meu avô não assinou o AI-5 fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo top aqui do Paulo Figueiredo, rapaz o negócio está quente, né? está pegando fogo aí com a mídia militante está dando uma treta pesada entre o jornalista e a mídia militante que não vai com a cara dele mas ele acaba sempre jantando todo esse povo porque eles não tem coisas na cabeça o que eles tem na cabeça é um oco, é um vácuo, um buraco ali e fica vindo pensamentos aleatórios né? vamos lá ver mais uma surra do Paulo Figueiredo na mídia militante antes de soltar o vídeo gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se puder estar dando essa força, essa moral pra gente botão abaixo escrito inscreva-se deixe também o seu like que ajuda bastante no engajamento do vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião é muito importante também, beleza? quero também deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo e vamos ao vídeo eu peço desculpas pra vocês sempre que eu tenho que fazer isso mas já que a grande mídia perdeu os jornalistas da esquerda não tem mais coragem de debater comigo eu não vou deixá-los sem resposta porque quando eu trabalhava na Jovem Pan vinha lá uma Thaís Oyama uma, sei lá, como é o nome daquela outra, magrinha eu nem me lembro mais vinha os Guga e Nergúmino vinha aquele outro, o Pena esses caras vinham falar comigo e eu não deixava pedra sob pedra os caras ficaram traumatizados até hoje inclusive existe um grupo que se reúne todas as quartas-feiras da noite onde eles compartilham os traumas de terem debatido comigo e tal o Nergúmino fala pro Pena poxa, eu acordo no meio da noite gritando Figueiredo! e eu não consigo, não consigo me recuperar e tal esse é o grupo das pessoas traumatizadas pelo Paulo Figueiredo mas já que essas pessoas não debatem mais comigo eu não posso deixar a grande mídia sem resposta e o Paulo Figueiredo deixou uma felicidade imensa é um recorde de audiência, é um sucesso e eu gosto muito do formato desse programa mas eu gostava de debater eu sou um cara que gosta do debate eu nunca fugi de debate nenhum então eu vou trazer pra vocês alguns comentários de um jornalista da grande mídia e a gente vai aqui junto reagir a eles eu vou começar por essa menina nas redes sociais eu esqueci o nome dela porque eu acho todas essas meninas meio iguais mas essa tem a diferença de que ela é maquiada pelo menos ela fica bonita então vamos começar aqui entendendo o que aconteceu depois do Elon Musk eu falei que depois do Elon Musk tudo mudou e eu vou explicar tecnicamente como é que isso aconteceu a pessoa está dizendo aqui no site essa é a Andréa Sadi é isso mesmo esqueço, esqueço o nome das pessoas mas não é a Andréa Sadi a Andréa Sadi é o invólucro eu digo que ela não é a Andréa Sadi porque ela está possuída por uma ideologia e isso é idêntico a uma possessão demoníaca a possessão ideológica o Jordan Peterson fala sobre isso oi, eu vou ter que parar então vamos ouvir o que essa moça tem a dizer e a gente vai reagir e esse cara aqui, esse carinha aqui de branco olhando pro celular aí no canto que é o Otávio Guedes me aguarde que vai ter um segmento só pra você Otávio onde eu vou lembrar quais são as suas origens o frouxo bunda mole que era o teu pai o que aconteceu em 64 vamos lembrar aqui as alianças dele as acusações contra ele de aliança com nações internacionais essas coisas todas vamos falar um pouco sobre ditadura vamos ver o que você falou sobre mim eu vou te pegar no final do programa fica tranquilo se a gente pudesse concluir de ontem pra hoje não te pegar do jeito que você gostaria te pegar do jeito que eu gosto o grande foco de tudo isso que a gente está vendo a gente pode dizer com certeza que mais uma vez a extrema-direita está pautando o tema nas redes sociais mais uma vez a extrema-direita está colocando um governo de esquerda políticos de esquerda o próprio Supremo é a mão se marabuca que nós estamos aqui debatendo um tema levantado e que está sendo comemorado pela extrema-direita nas redes sociais não tem um perfil de bolsonarista que você entre que eles não estejam repercutindo estejam retuitando estejam comemorando estejam se organizando então esse debate levantado pelo Musk acho que cumpriu o primeiro objetivo deles que foi reorganizar calma, vou parar aqui de fato Andréa qual é o teu desespero eu vou te explicar não vou cobrar nada pela terapia mas qual é o seu desespero vocês da velha mídia ainda tem um poder que nós não temos esse poder é o poder de um negócio que se chama agenda setting em português acho que se chama hipótese do agendamento isso é muito interessante porque dois caras o Maxwell McCombs e o Donald Shaw na década de 70 perceberam que a mídia de massa ela tinha capacidade de influenciar a importância percebida dos tópicos na agenda pública como é que ela fazia isso? ela faria isso selecionando quais assuntos iam ser abordados e quanto de destaque eles iam receber e o que eu me queixava aqui me queixei no Paulo Figueiredo Show há pouco tempo atrás que por exemplo o The New York Times ainda pauta boa parte do discurso global e como o correspondente lá o Jack correspondente do New York Times no Brasil está mais preocupado em fazer dueto com a ministra do Lula do que em reportar o que está acontecendo no Brasil o mundo não percebe que este assunto é importante então com isso os meios de comunicação eles eles podem não dizer as pessoas o que pensar mas eles são bem sucedidos em dizer sobre o que pensar entende? os temas que tem maior cobertura midiática são percebidos pelo público como mais importantes e os temas que não tem cobertura midiática são percebidos como menos importantes o seu desespero Andréia é ter perdido o monopólio do agendamento tecnicamente explicando o que é esse sentimento que eu sei que você não sabe o que é esse é o seu desespero por quê? porque a teoria da hipótese do agendamento o McCombs e o Shaw desenvolveram isso na década de 70 não tinha internet e agora quando o Willian um cara com cento e isso lá 90 milhões de seguidores começa a falar do Brasil o dia inteiro isso contamina ora eu digo pra vocês eu tenho quase 30 entrevistas agendadas esse mês pra veículos internacionais nacionais e internacionais 30 quase 30 e tô respondendo aqui a pedido por quê? porque o mundo inteiro tá discutindo ora tem uma jornalista não vou dizer quem é mas de um grande jornal americano de esquerda muito de esquerda que eu vou gentilmente atender daqui a pouco então ninguém consegue parar de falar sobre o assunto entende? e é esse o seu desespero e isso mudou porque o que a grande arma que o Alexandre tinha era que ele agia nas sombras repara, as sombras são tão importantes para as baratas quando você acende a luz elas se escondem todas é nas sombras que o bandido age à noite por que que iluminação reduz a criminalidade? é a mesma coisa então as sombras o Andrew Clavin que é um cara muito bom aqui nos Estados Unidos um escritor e comentarista e tal do Baylor ele fala assim isso é o manto da invisibilidade que a esquerda coloca sobre o os assuntos então o que que o Elon Musk fez? ele tirou o manto da invisibilidade e acabou desapareceu agora não tem mais o que fazer não tem como voltar os registros na internet se multiplicam não tem mais o que fazer então é importante para o Alexandre agir nas sombras que ele exigia que as redes sociais isso foi isso que levou a queda fingissem que não era ele é um homem das sombras mesmo literalmente vamos continuar vamos continuar aqui era mais rico do milo vamos ver qual o objetivo repara a gente estava agendando notícias ruins contra o Bolsonaro e agora vem notícias boas ou melhor notícias ruins contra o Alexandre a turma do Bolsonaro na mira da Polícia Federal é Mauro Cid então tem que ir para o lado do governo de uma certa forma Valdo você tem a gente está vindo de uma semana de crise na Petrobras até uma foto do governo brincando comigo falou por outro lado o governo também estava achando que ia se dar bem do ponto de vista de debate público depois eu vou entrar na parte jurídica que é o que mais importa mas eu fiquei muito impressionada com essa como é muito fácil pautar o tema pauta e deixa aí a gente vai discutindo e vai debatendo e as boiadas vão passando e ninguém vai vendo então eu queria abrir com isso para deixar claro que nós estamos aqui olha a revolta nas calcinhas de ter perdido a hipótese de agendamento mas como eu digo que essas pessoas são muito burras é porque tadinha ela enxerga o mundo entre Bolsonaro e o resto puta merda como pode ter uma cabecinha desse tamanho como pode meu Deus do céu mas essa pelo menos é bonita porque as outras são feias e burras essa pelo menos é bonita e burra já é alguma coisa já larga de cinco aí pelo menos mas como pode olha na teoria da apresentadora da Globo News é por isso que os caras vão acabar na teoria dela o plano internacional era tirar o Bolsonaro do corner por causa do caso de Mauro Cid de joia minha filha tenha noção do ridículo pelo amor de Deus tenha noção do ridículo ai 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 minha audiência deixa eu te dar uma dica aqui o Andréa o Musk era eleitor do Joe Biden em várias posições de esquerda ele diz por exemplo que não teve fraude na eleição americana que eu gostaria muito de conversar com ele sobre isso para saber como assim ele pensa isso o plano dele é salvar o Bolsonaro e o Trump deixa eu te falar o Trump odeia o Elon Musk e o Elon Musk odeia o Trump não convidem para o mesmo jantar eu estou te dando a dica hashtag aqui eu acho que você confia que eu tenho algumas informações sobre o assunto não convida os dois para o mesmo jantar ai ai vocês acham que tem uma articulação o maior entusiasta da campanha do adversário do Trump que era o Ron DeSantis foi o Musk meu avô tinha porra nenhuma a ver com o AI-5 deixa eu te dar outra notícia seu animal quando meu avô entrou em 79 o AI-5 já tinha sido revogado meu avô não governou um dia com o AI-5 seu mentiroso um dia com o AI-5 primeiro lugar eu nunca vi ninguém da direita atual defendendo o AI-5 deve ter alguém mas eu nunca vi nunca conheci nunca convivi não sei do que se alimenta onde habita como se multiplica não sei as pessoas não fazem parte do meu ciclo mas meu avô não governou um dia com o AI-5 sabe o que meu avô fez logo no início do seu governo anistia ampla geral e restrita para vários vagabundos inclusive já que eu normalmente não entro não faço ataques familiares mas já que você está posando de fodão vamos falar de quem você é filho vamos falar de quem você é filho o capitão do exército Jackson Bronhole Guedes bronhole é sacanagem bronhole é brincadeira que em julho de 64 foi reformado porque quando houve a revolução não só ele não aderiu a contra-revolução ele não só não aderiu servia em Macaé no Rio e ele foi acusado de ser comunista e de receber dinheiro de governo estrangeiro por quê? porque já tinham monitorado ele no famoso comício da central do Brasil por causa das ideias de reforma agrária distribuição de renda etc e por causa dos laços que eles alegavam que ele recebia dinheiro como agente estrangeiro e quais eram os sonhos dessa gente? eu lamento eu juro pra você eu lamento lamento que teu pai tenha passado pelo que passou se eu fosse presidente na época é difícil não ser anacrônico nesse momento mas eu não acho que eu teria tomado essas mesmas atitudes eu sou bem mais liberal do que eram os militares de 1964 mas eu acho que o seu pai que foi reformado inclusive recebendo percentualmente o soldo como agente do exterior ficou numa situação melhor que eu não? cancelaram o passaporte dele? não? bloquearam as contas bancárias? não? impuseram leis da mordaça nele? não? ele ficou proibido de ir ao Brasil? não? pois é mais liberal também era o meu avô que em 1979 formalizou a lei da anistia ampla, geral e restrita pra todos inclusive pra terrorista pra pacificar o país o meu avô que permitiu o multipartidarismo que fundou o partido que você chupa saco hoje em dia o PT há quem critique há quem diga seu avô que permitiu que esses caras voltassem como se fosse possível impedir uma nação de seguir o seu próprio rumo como se um grupo de homens como vocês acreditam tivesse o poder e o dever de tutelar a sociedade eu não acredito nisso e o meu avô não acreditava nisso por isso em 82 o meu avô promoveu eleições no Brasil inteiro e sabe quem saiu bem sucedido? sabe quem ganhou? a oposição sabe quem foi o governador do estado que o meu avô do qual o meu avô é originário o Rio de Janeiro o meu estado o Leonel Brizola de quem o seu pai gostava muito e que era um comunista e que queria fazer uma revolução comunista no Brasil depois mudou ficou um pouco menos os irmãos valentes sempre me contam que o Brizola não tinha mais aquelas ideias Brizola hoje pô, é ali o Bolsonaro é uma tese mas vocês que eram traumatizados eu entendo isso eu entendo até me compadeço disso mas deixa de ser burro não tinha censura no governo do meu avô se alguém fizesse com o Alexandre o grau de notícia que fazem contra o meu avô o Alexandre já tinha mandado prender todo mundo todo mundo o meu avô foi o homem do prendo e arrebento quem for contra a abertura foi o homem que entregou o país pacificamente aos civis esse foi o meu avô sem censura sem AI-5 sem preso político e com abertura sabe quem assinou o AI-5? eu vou te dizer quem assinou o AI-5 o Mário Andreasa avô? não o meu mas do Carlos Andreasa você vai desqualificar o Carlos Andreasa também? o avô do Carlos Andreasa este sim assinou o AI-5 este sim e foi um grande homem e foi um grande homem não sei se eu teria assinado o AI-5 mas o avô do Andreasa foi um grande homem e eu não desqualifico o Andreasa como jornalista por conta disso ou por conta de absolutamente nada chega a ser tosco você usar o neto do ditador Figueiredo para falar em ditadura mas assim porque se você se você é neto de ditador é o crime é a coisa os comunistas fazem isso na Coreia do Norte isso é muito comum o crime de gerações então as gerações são responsabilizadas os familiares as gerações essa é a mentalidade desse cara dá resultado e vai dar mais espera Guedes estou chegando agora vamos porque agora a primeira parte foi a parte do mal-caratismo agora entra a parte da estupidez vamos ver porque ele diz que não tem censura você tem um celular apreendido você pode na loja comprar outro celular quando você tem uma conta bancária bloqueada você pode no banco abrir outra conta bancária claro é óbvio quando uma conta na rede social é suspeita de crime ela é bloqueada mas ele pode abrir outro perfil isso não tem problema nenhum aliás todo mundo faz isso aquela conta mãe que está bloqueada para investigação a não ser que a gente decida olha a rede social tem imunidade até para cometer crimes é isso que é um panorama que tem não só no Brasil mas não é mesmo olha isso aqui é uma área de ninguém é uma terra de ninguém cometam crime aí não existe censura ou seja segundo este imbecil se eu sou o ditador do Brasil e vou lá e fecho a Rede Globo ué basta o cara abrir uma outra emissora no dia seguinte repare o que esse idiota acabou de falar mas é muito gente o grau o grau o problema é de que ir porque isso não é mau caratismo isso é que alguém tem que virar para ele e falar então tá bom se eu fechar a Globo aqui agora fecha todo mundo amanhã você tem tá livre pode abrir a sua própria emissora eu falo porra mas e todo investimento que eu tenho aqui quando vocês fecharam minhas redes sociais eu tinha no Twitter um milhão e meio de pessoas um milhão e quatrocentas mil pessoas meu YouTube tinha um milhão e cem eu abri outras redes sociais eles foram lá e fecharam de novo o canal do Paulo Figueiredo Show agora tá com 260 mil pessoas caramba ainda é um quarto do que eu tinha e com 42 mil pessoas me assistindo nesse momento talvez até mais então como é que você coloca como é que você fala uma coisa dessas se eu pudesse abrir uma outra rede com todos os seguidores o mesmo alcance tudo você tá bom beleza aí realmente eu não entenderia a função da medida conta bancária bloqueou basta abrir uma outra deixa de ser burro ou idiota bloqueio no CISBACEM é para todas as contas bancárias que o sujeito tem se o sujeito abrir uma outra ela será bloqueada também e o saldo que estava na primeira conta fica bloqueado vai ser burro assim na casa do cacete e é essa gente que tá nas airwaves nas ondas aéreas do Brasil na TV a cabo do Brasil bom pessoal é isso aí né se vocês gostaram desse tipo de vídeo já deixa o seu comentário deixa o seu like se ainda não deixou se inscreva no canal mais uma vez quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo os canhotos não tem algo cérebro gente não tem eles tem outra coisa dentro da cabeça né poxa você só abrir outro vai lá fecha o canal do cara de mais de um milhão de seguidores só ele abrir outro sem pensar que ele demorou tem noção de quantos anos a não ser que você seja já um influência um jornalista né no caso dele que pode abrir mesmo assim não é tão rápido que você conseguir um milhão de seguidores um milhão gente é muito tempo muito tempo pra conseguir um milhão de seguidores em um canal não sou nenhuma influência nem nada tenho esse canal aqui vai fazer dois anos vai fazer dois anos já né ou já tem dois anos deve ter uns dois anos já cem mil estacionado nos cem mil inscritos cem mil seguidores dois anos pra conseguir isso aí vem uma pessoa porque ela se acha poderosa e vai lá e derruba essas coisas quem não tem não vai entender não vai entender canal faz parte quem tem gente aquilo ali faz parte de você como se fosse da sua família você tem ali todo dia as mesmas pessoas todo dia tendo contato com as mesmas pessoas é é como se fosse entendeu uma parceria é algo sei lá é sentimental não é só canal não é só uma coisa que você vai lá todo dia automático grava um vídeo ou posta alguma coisa um stories alguma coisa não é só isso aquilo faz parte da pessoa tipo você vai lá e perde mano se o cara não chorar a pessoa não chorar não ficar uns dias em depressão não sei porque fica eu perdi um já aqui cara você não grava nos outros canais se tiver outros né não grava você não tem não quer comer você não quer nada você fica meio que de luto mesmo você fica vaqueado abalado mesmo porque é uma coisa assim pô tinha maior familiaridade tinha ali seguidores todo dia tava ali assistindo comentando deixando seu like dando aquela força de repente puf caiu é um baque gigantesco e aí o cara vem falar que é só criar outro obviamente a pessoa vai ter que criar outro que ela não vai ficar só ali se lamentando né aqui vai doer moço doer horrores dói muito muito mesmo vamos ver algumas notícias aqui ó Lula quer batizar ai Lula quer batizar picanha com seu nome quanto que vai ficar picanha agora batizada com o nome do Lula né vamos ler aqui deixa eu ver se eu consigo ver aqui né com um toque de humor o presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou ah tá brincou na última quarta-feira sobre nomear um tipo especial de picanha com seu nome que será exportada para a China diretamente da unidade da JBS Campo Grande Mato Grosso do Sul JBS JBS hein voltando também todo mundo voltando a cena aí né pessoal já diria Geraldo Alckmin né foi Geraldo Alckmin que falou né Geral voltando a cena é o Brasil não é para amadores não hein o Brasil é só para os profissionais né o Bolsonaro era um amador aí vem um profissional aí que tá botando para assar Lula quer manter saídinha de presos por aqui né quem anda com porco come lavagem gente tem jeito é a regra é a lei andou com porco come lavagem não tem para onde fugir disso aqui é o motivo é claro né todo mundo sabe o motivo tá na cara nova mudança saiba porque placas de não entenda como conflito por ter Bolsonaro irá pagar a grande dívida de seu filho no banco Santander deputado se desculpa por ter votado a favor do DPVAT confundir agora desculpinha né leise vai encontrar secretário do partido comunista chinês para aprofundar parcerias é só com esse povo aqui eles têm aliança né nova pesquisa eleitoral cai como bomba no governo Lula vamos dar uma olhada o resultado revela como os entrevistados avaliam o governo classificando como positivo negativo ou regular no Paraná e em Goiás Lula obteve as piores avaliações com 41 e 40% dos entrevistados poxa vida ainda tem 40% o brasileiro realmente precisa ser estudado precisa muito ser estudado governadores opositores de Lula são avaliados e aprovados e a aprovação chega a 86% ah sim pelo menos né avaliação do governo Lula em São Paulo positivo 32% regular 29% negativo 37% cara o complicado aqui é que esses dois aqui estão juntos né esses dois números estão juntos então eu sinceramente eu não sei onde esse povo se encontra mas é um número gigantesco né não estou vendo nada de ruim aí não nada de ruim e regular e positivo é a mesma coisa quase 60% então ao invés de cair ele subiu subiu e os bolsonaristas caiu 37% tem nada de bom aqui avaliação do governo Lula em Minas Gerais positivo 34% regular 30% negativo 35% tá isso aqui pra mim não tem nada de bom não regular negativo aqui aqui já tá bom isso aqui já é algo legal no Paraná 41% negativo em Goiás 40% isso aqui já é legal porque é 40% né aí você consegue tirar uma porcentagemzinha daqui do regular consegue dá pra tirar uma porcentagemzinha aí mas é isso aí pessoal vou ficando por aqui deixe o seu like se ainda não deixou ou se inscreva no canal